Oi, bom dia! Que bom ter a sua companhia. Domingão é dia de AgroRecord. Nossa primeira reportagem de hoje é sobre seringueira. Mesmo com a queda no preço do látex, que a borracha natural, quem trabalha com seringueira acredita que ainda vale a pena investir. Em uma plantação no Vale do São Patrício, a expectativa para esse ano é a extração de 1.400 toneladas de látex. Zé Aurélio Mendes. Goianésia foi o primeiro município goiano a receber um grande investimento para a produção de látex. Essa plantação de seringueiras foi feita na década de 90. Foram plantadas 220 mil mudas. Sete anos depois, a extração começou. Dona Vanilda trabalha como coletora desde o início. Dita na coleta. A maioria na coleta, né? Sangria. Funcionários experientes como ela são capazes de coletar o látex de 3 mil árvores por dia. O látex é a matéria-prima da borracha. É essa seiva branca que escorre do tronco depois de feito o corte. Esse corte é feito de 4 em 4 dias. Cada árvore fornece 12 quilos do líquido por ano. Como é que é esse corte, hein? Faz um aí para a gente dar uma olhada. É um corte fino, não é grosso. O consumo de casca é bem pouco. A profundidade também não é muita. É praticamente bem simples, mas é bem... Como se diz, tem uma técnica também, né? Para cortar uns 3 ou 4 cortes para a gente ter um copo desse. O Caneir consegue fazer o corte em 1.500 seringueiras por dia. Ao todo, são 72 funcionários trabalhando no seringal. A expectativa desse ano é coletar 1.345 toneladas de látex só nesta unidade. É que o grupo dono dessa plantação ainda tem outros dois seringais. Um em Barro Alto, aqui em Goiás, e outro no estado do Tocantins. Depois de coletado, o látex fica aqui nessas caixas aguardando para o embarque. Aqui eles perdem um pouco do soro, né? E vai mesmo só a matéria mais enxuta nos caminhões para as empresas que vão fazer a industrialização desse produto. Ela vai ser lavada, triturada e formada o jebe que depois vai para as indústrias pneumáticas para fabricar os pneus. A produtividade é boa e a qualidade do produto é excelente. Mas a borracha não vive um bom momento no mercado internacional. Há três anos, o quilo de látex era vendido a seis reais. Hoje, esse preço caiu mais da metade. Está em dois reais e noventa e cinco centavos. Para o presidente da empresa responsável pelas fazendas, essa queda era esperada. E obedece a um ciclo que pode levar décadas. É uma cultura de longo prazo e de ciclos longos. E a gente acredita que na média do ciclo é um investimento que vale a pena. Graças a produtores que acreditam é que a gente tem resultados como esse que eu vou te mostrar agora. A safra agrícola goiana de 2018 deve ser a maior dos últimos anos. As produções de soja, arroz, feijão, sorgo, tomate e cana-de-açúcar devem chegar a quase 23 milhões de toneladas colhidas. A safra agrícola goiana vai responder a quase 10% da produção nacional de grãos. Com exceção do milho, todas as outras culturas aumentaram este ano. Os dados são da Secretaria de Desenvolvimento, Agricultura e Pecuária. E agora nós vamos ver aqui na tela o preço do eucalipto, preço médio no estado, metro estéreo. Pires do Rio, 60 reais. Mineiros, 76 reais e 77 centavos. Agora também o preço da soja, o preço médio em Goiás, saca de 60 quilos em Jatai por 69 reais e 50 centavos. Em Acreúna por 69 reais e 55 centavos. E um recado especial para você que assiste a gente. Agora você pode assistir a programação da Record TV 24 horas por dia no seu celular, computador ou tablet. Baixe agora mesmo o Play Plus. Além da Record TV, você tem o melhor do esporte da ESPN Extra. E para as crianças, o Play Plus tem os desenhos incríveis do Play Kids e Super Toon. Entre outros, e com a Play Plus, você ainda assiste as produções originais feitas só para você. Baixe agora mesmo. Se o seu celular roda Android, pode baixar o aplicativo direto da loja de aplicativo. Se você usa o iOS, entre em playplus.com. Faça o seu cadastro e depois baixe o aplicativo Play Plus. Notícias, entretenimento e diversão na palma da sua mão. Então, baixe agora. E o galo índio gigante pode custar mais de 30 mil reais. E de olho no custo-benefício que pode essa ave trazer, tem goiano que deixou de criar gado para apostar na criação de galo índio. Nós vamos ver agora na reportagem de Patrícia Piaça. Ele é o rei do terreiro. Chama a atenção pelo porte. O galo índio gigante foi desenvolvido no Brasil e anda por terras goianas desde a década de 70. Foi trazido de Minas Gerais pelos avós do Antônio Carlos. Mas, para ser considerado um índio gigante, é preciso ter características específicas. O galo tem que ter 1,05 e as galinhas 90 centímetros de comprimento, medido da ponta da unha à ponta do bico. Outra característica é a cabeça, a crista, o formato da crista. Tem dois padrões de crista. Crista de bola e crista de ervilha. O rabo dele tem que ser um rabo médio, não pode ser um rabo muito alto para baixo. Nesta fazenda de Campestre, existem cerca de 4 mil aves da espécie considerada o Nelore dos Frangos pela qualidade. Cleidson foi um dos primeiros de Goiás a apostar no índio gigante. Já chegou a vender uma ave por quase 18 mil reais. Há pouco tempo, arrematou um galo por quase 30 mil. E um galo desse aqui, olha só, pode chegar a pesar até mais de 10 quilos. Esse, que está na mão aqui do Cleidson, é o Roque, irmão de um galo que era o maior do mundo, né? Como que você conseguiu esse galo? Esse eu adquiri no leilão do garoto, do diamante, do Jagoriúna. Eu comprei dele no leilão dele. Valeu quanto? 28 mil reais. O irmão dele tinha que tamanho? 1,26 m. Ele sai um pouquinho menor. Não, 1,16 m. Os animais são marcados desde antes de nascer. Cleidson, aqui vocês têm o controle de tudo, né? Como que vocês fazem esse controle e por que é importante? É para eu ter controle de paternidade, pai e mãe. Primeiramente, piti-marca, ela nasceu e a gente põe uma bichinha no pé dele. De cada cor? De cada cor. Nasceu, ele fica 21 dias com essa bichinha no pé. Com 21 dias, ele já põe na asa. Igual está aqui, azulzinho. Cada cor é uma matriz. A ave é o cruzamento do frango caipira com o malaio ou chamo, galos de combate. A genética se aprimorou com o passar dos anos. E esse é um negócio que vem crescendo em todo o estado e até fora daqui. O Diego começou a trabalhar com galo índio gigante há apenas cinco meses. Esse aqui é um dos maiores dele. Está com quanto, Diego? 1,15 m. 1,15 m. Agora, o que te incentivou a entrar nesse mercado também, Diego? A curiosidade, o tamanho e sempre fui apaixonado por aves. Desde menino, a gente cresceu em fazenda e isso foi o essencial para mim. Agora, você disse que já entrou nesse negócio, mas apanhou também, né? Por quê? O que aconteceu? Muita gente faz isso, né? Muita gente. Quando inicia, já vê o índio gigante, fica apaixonado, já quer comprar. E dentro disso, compra coisas ruins. Foi o meu caso. Eu perdi de 5 a 10 mil reais só comprando coisas ruins. Antes, Diego mexia apenas com gado leiteiro. Chegou a ter mais de 100 vacas. Hoje, tem menos de 20. Para ele, o custo-benefício do galo índio é bem melhor. Muito melhor mesmo. Nós tirávamos aqui de leite média mais ou menos de 500 a 800 litros. Reduzimos hoje para 200 a 300. O manejo é bem mais fácil. O criador acabou incentivando o amigo. Aguilar é vigilante e decidiu apostar nos galos gigantes para ganhar uma renda extra. Por enquanto, ele cria 15 aves em casa mesmo, em Goiânia. A gente já comercializa ovos, tem uns pintinhos também, entendeu? E por aí vai. Hoje, tem criador de olho no mercado externo. Antônio Carlos já cria galo índio gigante nos Estados Unidos com um parceiro. Nós estamos indo para lá para implantar esse projeto de criação lá. Já teve criador que mandou para Dubai, para os Emirados Árabes, né? Então, a gente está conseguindo mandar alguma coisa para fora, mas mais é ovos. Aves vivas, a gente não está conseguindo mandar ainda. Daqui a pouco, depois do intervalo, eu vou mostrar para você a história do Valderico. Ele perdeu a visão dos dois olhos, mas para ele isso não é motivo de tristeza. É já, já. A gente tem que aceitar o que a gente é na vida e trabalhar, né? E querer trabalhar, né? Porque a vida da gente continua. E agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Nós estamos vivendo um período de incerteza política e econômica. E isso reflete na tomada de decisões do produtor rural. Afinal, como é que a gente pode evitar prejuízos e saber o tempo de investir ou de recuar? O diretor executivo do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária em Goiás, Edson Novaes, vai ajudar a gente a entender esse cenário. Qual que é a proposta do sistema FAEG para ajudar o produtor a não ficar perdido nesse momento agora que está tão conturbado assim? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. É importante colocar que esse processo de decisão, de tomada de decisão por parte do produtor rural, acontece em todos os momentos da atividade, desde o plantio até a colheita. Então, dependendo do cenário político e econômico que a gente está vivendo, isso pode fazer com que ele possa postergar ou não as suas decisões de investimento, ou de plantio, ou de colheita especificamente. Nesse sentido, o sistema FAEG-senato tem uma série de ações, como treinamentos, cursos, capacitação, informações direcionadas ao produtor para que ele possa tomar as suas decisões a tempo e a hora. E, logicamente, também temos procurado trazer especialistas, tanto na área de economia quanto na área de política, para que nós possamos fazer com que ele possa ter a maior fonte de informações possíveis para verificar em que caminho que ele vai pegar. Você vai pegar por esse caminho ou por aquele, para que ele possa tomar a sua decisão. E nós vamos estar realizando agora, na próxima semana, um grande evento, onde nós vamos trazer especialistas na área de economia, na área de política, para retratar, olha, qual o cenário econômico que eu tenho hoje? O que está se visualizando com esse cenário político aí, com as próximas eleições e para onde que está direcionando esses caminhos? O que os investidores estão pensando em respeito disso? Então, esse é o trabalho que o sistema FAEG-senato faz em prol dos produtores. Muitos produtores vão querer participar desse evento até para clarear as ideias, né? Nesse momento que é tão imprescindível esse tipo de informação. Como é que eles podem fazer para participar? Olha, eles podem entrar em contato com o sistema FAEG-senato, através do site, através do telefone. Esse evento, as inscrições estão sendo feitas também via site. Ele pode entrar no site e fazer inscrição nesse evento. E, logicamente, entrar em contato com os nossos técnicos, com os nossos instrutores, para que eles possam, realmente, participar desse evento. Edson, muito obrigada por essa excelente notícia, viu? Eu que agradeço, obrigado. Esse foi o Senar Goiás, do Campo à Cidade. Você sabia que a única mulher a fabricar berrante no Brasil mora aqui em Goiás? É isso mesmo, viu? O nome dela é Solange e ela mora em Anápolis. Além de vender os berrantes aqui no Brasil, a Solange também está exportando. Solange ama cavalos. Cria, mansa e adestra os bichos desde novinha. Mas, para sustentar essa paixão, ela tem que trabalhar muito duro. A rotina dela é pesada. Acorda cedo, limpa as baias e fica por conta de deixar os bichos tinindo de bonitos. Bom, a gente viu aqui um pouco da Sol trabalhadora, né? E a gente sabe que roça é lugar de trabalho mesmo. Quem mora na roça, vive na roça, ali não falta trabalho. Só que trabalhar, todo mundo trabalha. Agora, artista, poucas pessoas são. E a Sol é uma artista. A gente está entrando aqui no ateliê dela. Sol, você é uma artista por quê? Fabrico berrante e sou considerada a única mulher do Brasil que fabrica berrante. Ela mesma vai aos frigoríficos selecionar os chifres. Eles ficam armazenados no ateliê de acordo com a demanda. A Solange consegue produzir um berrante por dia. O primeiro passo é lixar as peças. Depois, ela uniformiza a parte interna do chifre usando uma broca, um processo chamado de grosa. Finalmente, os chifres são serrados em tamanhos diferentes para em seguida serem encaixados. Cada berrante é feito com quatro a seis chifres. E dependendo do nível, do detalhe e da qualidade do som, pode ter um preço entre R$ 150 e R$ 300. Bom, depois de tudo isso que a gente viu aqui, não resta dúvida que a Sol tem um talento muito grande para fabricar os berrantes. Agora, será que ela sabe tocar também? Porque tocar é outra história. Eu mesmo já tentei tocar e não saiu coisa nenhuma. A gente tem que ter toda uma técnica, né? Tem que ter um pulmão preparado para poder sustentar aquele som. E eu vi aqui que a Sol se transformou num personagem. Que personagem é esse, Sol? E esse personagem aí, ele é bom para tocar berrante ou qual? Ó, eu fabrico, né? Tem que tocar bem. Então, esse personagem já me torna a Sol do berrante. Conhecida, né? Nos rodeia aí, que eu faço abertura nos rodeios. Em eventos de country, em festas de aniversário. Sempre eles estão me chamando aí, graças a Deus, para fazer abertura aí. Eu vou dar uma palinha aí para vocês verem aí, como que é, para trocar um berrantinho aí, né? Famosa no Brasil inteiro, Solange não vende berrantes apenas no país. Recentemente exportou um lote de peças para a China. Outro projeto da artesã é a escola para berranteiros mirins. O objetivo é não deixar essa bonita arte desaparecer. Olha, eu vou contar uma coisa para você. Até já tentei tocar berrante, viu? Mas precisa de muita técnica, né? Muito bonito o trabalho da Sol, bastante curioso, né? Uma mulher fazendo isso com tanta boa vontade, né? Com tanto empenho assim, ela tem muito orgulho, né? O berrante existe há mais de 300 anos e veio junto com os tropeiros, né? Antigamente era usado para juntar os animais durante as longas, a estrada longa que eles andavam levando, né? Agora a gente vai dar uma olhada na nossa agenda, porque tem curso para você que está procurando, tem curso no Senar de Rio Verde, para móveis de bambu, do dia 21 até o dia 24 de agosto. Tem 12 vagas e inscrições estão abertas. Tem mais informações no Sindicato Rural lá de Rio Verde e também tem a nossa agenda aqui, ó. Expo Norte lá de Porangatu tem festa do dia 17 até o dia 26 de agosto. Tem leilão de gado, laço em dupla, exposição de touros e também tem shows. E olha só, gente, essas imagens que os nossos cinegrafistas fizeram nas viagens no campo. Ó, lindo, né? O IP amarelo nessa época do ano, ele fica reinando, porque a gente, infelizmente, a gente vê muita queimada e o pasto sempre seco, né? E sempre a gente consegue enxergar, ó, uma árvore linda dessa, tão bonita, né? Tão colorido. Essas flores dão uma... A gente fica olhando, né? Uma lição que o IP passa para a gente. Olha lá que lindo. Que chique, né? Agora eu quero mostrar para você um vídeo que eu recebi. A gente fica muito feliz de receber vídeos de vocês. Continue mandando. Quem mandou dessa vez foi a Célia. Oi, Célia. Deixa eu ver o que você mandou aqui para mim. Oi, Juliana. Eu sou a Célia, de Santa Rosa de Goiás. Já trabalho com o curso de Doce Cristalizado. Assisto os programas todo domingo. Dá um docinho aí, Juliana. Vai, um docinho sim, pode mandar. Você podia ensinar a gente a fazer esse doce cristalizado e mostrar aqui no ar, hein, Célia? Um beijo para você e todo mundo aí de Santa Rosa, tá? Você também pode mandar sugestões de pautas e vídeos para o nosso e-mail. agrorecord.tvgoiás.com.br Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal no YouTube. youtube.com.br Se inscreva lá. E hoje você vai conhecer uma história de superação. É a história do Valderico. Ele é produtor rural lá em Nova Veneza. O Valderico não enxerga, mas isso não é uma limitação para ele. 5h30 da manhã, friozinho. A gente já chegando aqui na fazenda Barreiro da Serra para conhecer o Valderico. A gente achou que ia chegar aqui e ele estava dormindo. Valderico! Opa! Você já está de pé, homem. Estamos de pé, que firme. Bom dia. Bom dia, tudo bem, né? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Firme na labuta? Firme na labuta. O que nós vamos fazer hoje? Vamos fazer um cafezinho para nós, tratar dos porcos, né? Serviço está sobrando. O homem disposto que acorda às 4 da manhã para trabalhar perdeu a visão de um dos olhos aos 10 meses de vida e o outro aos 21 anos em um acidente de carro. Hoje não enxerga nada. E ele trabalha o tempo inteiro, assim, cuidando de detalhes. A gente vê ele lavando as coisas aqui. Ele é detalhista, está sempre passando a mão, assim. O trem tem que ter muito higiene, né? É. E se deixar, ele canta o tempo inteiro, viu? Tem sempre a musiquinha na cabeça. Ah, acompanha, né? Valderico gosta de tudo muito bem feito. Gosta de alegria, de música e é paquerador. De um você vai passando para a outra, né? E vai lembrando as outras e vai indo. Você está com quantos anos agora? Eu estou com 50. Namorada séria você não tem, não? Não, não tem, não. Esses dias quase que eu rumei uma sua mãe, parece que o trem ia dar certo. Não engastaiou, não? Não deu, não. Um café cheio de sentidos e histórias. Para provar o café, biscoito frito e queijo fresco. Produção dele. Muito bom o seu café, Valderico. A gente já pegou a prática mais ou menos certinha, né? Uhum. Hora de alimentar os porcos. Ele faz tudo sozinho. Pega a ração e vai direto para o chiqueiro. Nossa, e ela está com fome, rapaz. É, porque a bicha está com vontade de viloso. Me preocupo com os degraus, mas para ele isso não é problema. Você conhece todos os degraus aqui, tudo, né? Conhece. Não podemos esquecer das galinhas, é claro. Vamos tratar das galinhas, então? Nossa, você é um chapéu, não é um homem? Juliana, agora você vai pelo menos jogar uma raçãozinha para as galinhas? Olha só. Acabou de amanhecer o dia e aqui o Valderico já está arrumadinho para a gente ir lá para tirar o leite, né? É, para a gente tirar o leite. Aqui lá é um pouco longe, né? Um pouco longe e ele é acelerado. Se a gente der bobeira, ele larga a gente para trás. A caminhada é de dois quilômetros até chegar nas terras que ele arrendou para trabalhar. No caminho, um obstáculo preocupa o produtor. Os sentidos muito apurados fazem Valderico perceber os perigos do caminho. Tanto que é perigosa para você ver, né? Aqui, se você vier aqui na camiseta dela e levar um tupicão, né? Cai lá embaixo. Aí para você ver. Porque nessa região aqui subindo dá muito dinheiro com o sul também, sabe? Aham. E são cobras muito venenosas, né? É perigosa. E eu não teve um dia que eu pisei numa, sabe? E a cobra, ela não vira. O que ela quis virar, eu peguei e tirei ela de mim, sabe? E joguei para lá. Mas já passei muito perigo esse tal de cobra também. Rapaz, mas é um tantinho bom que você anda, hein? É, é longe. Você já chega e já esquentou o sangue, né? Já esquentou o sangue. Já estou com o sangue quente. Seguimos com a certeza da força dele de viver da melhor forma. Agora a tarefa é juntar as vacas para tirar leite e fazer queijo. Tá tudo mansinha, né, Valdirinho? Tudo mansinha. Esqueça. Ei, ei. Olha. Amo. Amo. Trabalho que enche o produtor de orgulho. Ele tira leite de nove vacas todos os dias. Prepara tudo sozinho, inclusive piar a vaca. Esse aqui é o mundo do Valderico. E aqui tudo funciona do modo dele, do jeito dele. Quer ver só? Valderico, quem que é a próxima? A Britânia. Pode abrir aqui? Pode. Britânia, hein? Ela sabe que é a vez dela. Britânia. Vou abrir aqui para ela vir. Britânia. 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 A rotina no campo do homem que percebe a vida na essência traz uma atmosfera diferente no convívio com os animais. Chiqueza parece entender a voz do dono chamando. Chiqueza. Chiqueza. Acompanhando a rotina, ganhei um privilégio que eu já estava com saudade. Um copo de leite com café no curral. Bebendo leite da Lorena. Bebendo leitinho da Lorena. Latão de leite cheio, é hora de coalhar o leite. No toque, ele sabe a quantidade de massa que ainda falta para cada peça. Na produção de hoje, oito queijos. Que já tem dono. Agora destinei para a geladeira. Geladeira. E aí fica guardado, a tarde vai para a Neuropa. Com as mudanças que a vida trouxe, ele se tornou exemplo de independência e superação para muita gente. E ele faz os queijos aqui na nossa propriedade aqui. E esse queijo é conhecido aí por muitas pessoas. É um queijo de qualidade, né? De qualidade. E esse queijo vai lá para a padaria de vocês? Vai para a padaria da minha esposa, onde ela comercializa os queijos, né? Ele sempre vai nos forrós, gosta de ir em festa, tudo andar é com ele mesmo. Gosta de estar no meio do povo. No meio do povo. A gente nem percebe, assim, às vezes que ele não tem a visão, porque é uma pessoa normal para a gente. A gente tem que aceitar o que a gente é na vida e trabalhar, né? E querer trabalhar, né? Porque a vida da gente continua. Você já me lembrou se eu fosse parar e ficar à toa em casa? Não ia prestar, né? E a minha vida não ia ter sentido. O que é que eu ia fazer? Então, trabalhar e agora caçar uns forrozinhos na vida e nos saca a vida. Gente, o Valderico é o tipo de pessoa que você conhece e passa algumas horas com ele e você muda a forma de sentir a vida. E muda o jeito da gente. A gente volta diferente. Eu e a minha equipe voltamos diferente, viu? Eu te espero no próximo domingo. Valderico, um grande abraço para você e para toda a sua família. E muito obrigada por contribuir com a sua história linda aqui com o AgroRecord. Até domingo que vem. Boa semana! Hoje é minha namorada, minha casinha, mesmo que de longe tão pequenininha, Ela brilha mais toda vez que te vejo.